Olá pessoal! Sejam bem-vindos à série Presidentes da República do Brasil. Conheça agora, mais um dos presidentes que governaram a nossa nação. Getúlio Dornelis Vargas. Gaúcho, foi 14º presidente da República do Brasil, um militar, advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, depondo seu 13º e último presidente, Washington Luiz, e impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, Júlio Prestes. Foi um presidente populista, realizando ações em prol da sociedade como a criação do Ministério da Educação e Cultura e Elaboração de Leis Trabalhistas. Entretanto, reprime os movimentos sindicais e qualquer ideologia progressista de esquerda, alinhando-se fortemente com ideias fascistas. Vargas foi presidente do Brasil por quase 20 anos. O primeiro período foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e dividiu-se em três fases. De 1930 a 1934, como chefe do governo provisório, de 1934 até 1937 como presidente da República do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934, e, de 1937 a 1945, como ditador, durante o Estado Novo implantado após um golpe de Estado. No segundo período, em que foi eleito por voto direto, Getúlio governou o Brasil como presidente da República, por três anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou. Getúlio era chamado por seus simpatizantes de pai dos pobres, pela legislação trabalhista e políticas sociais adotadas sob seus governos. A sua doutrina e seu estilo político foram denominados de getulismo, ou varguismo. Os seus seguidores, até hoje existentes, são denominados getulistas. As pessoas próximas o tratavam por doutor Getúlio, e as pessoas do povo se referiam a ele como Getúlio. Getúlio, até os dias de hoje, foi o único presidente que chegou ao poder por forma indireta e direta. Também foi o presidente que mais tempo permaneceu no cargo, na história do Brasil. Cometeu suicídio no ano de 1954, com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Sua influência se estende até hoje, visto que muitas das instituições políticas, econômicas e sociais que Vargas criou, sob o comando direto da administração do Estado ou mediante regulação estatal, continuam a existir e operar em inúmeras áreas. Muitas variações e ajustes feitos contra o seu legado atravessaram décadas para conseguirem pelo menos arranhar alguns dos arranjos da era Vargas. Getúlio Vargas foi inscrito no livro dos heróis da pátria, em 15 de setembro de 2010. Getúlio se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Obrigada por assistir e volte sempre. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. .